Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e hoje vocês vão abrir aqui junto comigo todos esses perfumes que chegaram da Nuanciello, então já vai deixando seu like se vocês gostam de bons contratipos, porque a Nuanciello, pra quem não sabe, é uma das marcas que fazem os melhores contratipos e todos com concentração de parfum, essências importadas, que fixam bem na pele, exalam muito e são muito similares, então eles enviaram aqui algumas novidades e alguns perfumes que acabaram, né, e daí já logo encomendei com eles, inclusive, ó, o meu cupom Flávia Amor voltou, tá, de tanto que vocês me pediram, então agora voltou o cupom Flávia Amor, tá, e vocês que querem ganhar desconto lá no site da Nuanciello, igual tô deixando aqui passando a tela e também na descrição do vídeo tá o link direto, vocês ganham agora descontos nesses perfumes lindos aqui, ó, olha só, todos bem embaladinhos que chegaram aqui, esse primeiro aqui é o Light or Darkness, nossa, só pelo nome até já sei, tá, ó, ele é contratipo do Ange Odemon, tá, porque eu já tive esse contratipo quando era aquele primeiro frasco, porque agora que tá nesses novos frascos, eles andaram mudando, viu, algumas, algumas fórmulas, né, e tipo, deixaram ainda mais parecidos, igual aconteceu com o Wood e Jasmine, que é contratipo do meu perfume favorito, o Alien, né, e vocês sabem que ficou show, sabe, depois que eles mudaram a saída, né, que não era tão parecida, nossa, ficou assim, né, tipo, na minha opinião, é um dos melhores contratipos do Alien, tá, é o da Nuanciello, então eu vou abrir esse aqui, que é do Ange Odemon, né, olha só que lindo, gente, mas será que tá mais parecido ainda, né, vamos ver, porque até então eu só havia testado logo quando eles lançaram, né, que inclusive esse vídeo que eu fiz testando perfumes da Nuancie, tem acho que mais de quatro anos aqui no canal, tá, então, né, pra vocês verem, agora vamos, agora eu vou sentir, né, esse, essa nova reformulação, né, não sei se ainda continua igual, vamos ver, aqui vai ser minhas primeiras impressões, depois aí vocês me pedem nos comentários, resenhas, né, de cada um deles, que daí eu passo na frente, viu, então, nossa, muito, muito parecido, viu, aquela saída de tangerina, sabe, depois ele vai ficando com cheirinho de açafrão, com um toque floral, ele tem aqui um toque levemente adocicado, salgado, sabe, é o Ange Odemon, né, que vocês sabem que tem aquele, aquele toque ali que às vezes é luminoso, às vezes é mais dark, né, igual o nome mesmo fala, Light of Darkness, né, que às vezes é luminoso, às vezes é escuro, esse aqui, pelo menos a minha primeira impressão tá bem melhor, até melhor um pouco do que aqueles antigos, viu, é claro que ainda vou testar a performance na pele, mas vocês sabem, né, que contratipos da Nuancielo sempre fixam muito bem na minha pele, viu, eles capricham aí nas essências, tá, e todos os frascos tem 100ml, então, eu sei que muitos de vocês querem frascos menores aí da Nuancielo, né, eu também gostaria, mas vamos ver, né, se eles vão conseguir aí atender os pedidos rápido, né, porque também tem que, tem todo um processo, né, tem que encomendar os frascos menores, né, e isso daí leva um pouco de tempo, tá, então tem tudo um marketing atrás aí que acaba demorando um pouco mesmo, tá, pessoal, então, ó, bora abrir esse outro aqui, esse aqui é do Lovelly, né, esse do Lovelly aqui, pessoal, gostaram tanto dele quando vieram aqui me visitar, que daí acabei dando de presente, tá, mas aí eu já encomendei o meu novo Lovelly, né, que pra quem não sabe, ele é contratipo do Love, é, de Chloé, né, aquele Love Chloé, esse que eu tô deixando passar a foto aí pra vocês, que esse perfume tá descontinuado, infelizmente, tá, e aí muitas pessoas ficaram órfãos, né, muitas pessoas que queriam que queria esse perfume, vocês acham ele por mais de mil reais, então não compensa muitas vezes, tá, agora a Nuancielo trouxe esse Lovelly aqui, que na minha opinião é um dos meus favoritos, tá, gente, ele é um perfume levemente atalcado, tá, ele tem algo assim, meio assabonetado, ó, eu vou até borrifar ele de novo aqui, é que eu tô com saudades dele, na verdade, né, ó, olha só os frascos, né, que lindos, olha só esse frasco, né, que lindo, escrito Lovelly, olha só, esse frasco aqui até pra enfeite, assim, é bonito, né, é claro que esse aqui dá pra você usar à vontade, que tem 100ml, nossa, ele tem um cheiro muito, muito gostoso, ele tem flores lilás aqui, ele tem algo levemente fresco, sabe, elegante, os perfumes da Cloé, vocês sabem que são tops, né, e esse aqui, gente, nossa, você que curte perfumes assim como eu, né, que tem esse lance, assim, meio my name, né, do Trussard, as pessoas que sentem e falam, nossa, mas que mulher cheirosa, né, que perfumão, que perfume de rica, né, porque eles são assim, tá, é muito, muito gostoso esse Lovelly aqui, ó, ele é levemente adocicado, tá, pessoal, não chega a ser zero açúcar, tá, mas vocês que curtem flores lilás, vai amar esse perfume aqui, o Lovelly, tá, bom, da Nuancello, que é muito parecido com o Lovelly, que eu só tinha um decante, né, agora que a Nuancello lançou aí, né, o contratipo, nem preciso mais o perfume, tá, a não ser, né, se aparecer por um precinho daquele, né, que tá difícil, né, deixa eu abrir mais um aqui agora, então, ó, esse Egipte aqui, pessoal, ele é o antigo Nuance 50, né, aquele que vinha com o laço aqui tudo, que inclusive é um dos que mais exalam da Nuancello, e aí eu decidi pegar esse daqui no frasco novo, tá, ó, que agora mudou, né, agora tá o nome Egipte, que é contratipo do Miss Dior, né, aquele Miss Dior naquela versão antiga, viu, então, ó, deixa eu borrifar ele aqui em cima, vocês aí que ficaram órfãos, né, do Miss Dior, naquela versão, né, mais parecida com o Coco Mademoiselle, né, vai amar esse aqui, viu, nossa, é muito cheiro de flor de laranjeira, rosas, um toque levemente adocicado, sabe, quem ama perfumes assim de rosas, com flor de laranjeira, é patchouli de fundo, né, porque ele é chipre também, chipre são aqueles perfumes que tem aspecto bem mais elegantes, então hoje aqui vem bastante perfumes elegantes, né, tirando o Light Darkness aí, né, que é mais oriental, assim, mais sedutor, né, e ele exala bem, hein, pessoal, ó, eu tô sentindo de longe aqui, ó, essa borrifada aqui, acho que vai durar bastante, hein, porque pelo, eu de tantos perfumes que eu já testei, até já sei quando vai exalar bastante, quando não vai, às vezes eu me engano, né, mas esse aí, acho que todo mundo, acho que quase todo mundo que tinha, né, que teve aquele Essence 50, falavam muito bem, que ele fixava muito mais, tipo, exalava muito mais, me conta aqui embaixo se você já teve esse Essence 50 aí da Mancello, né, que na época era nuance, tá, algumas pessoas ainda me perguntam, falam, ué, mas eles mudaram o nome, não era nuance? É, agora é nuance elo, era nuance, agora é nuance elo, tá bom? Mas continua a mesma qualidade, viu, até melhor. Então deixa eu abrir aqui o próximo aqui, então, ó, vou abrir, vou abrir isso aqui agora, o Intense Peach, olha lá o fraco, nossa, olha só a cor desse líquido, gente, esse deve ser uma bomba, hein, olha, bem amarelado, ó, é pra quem não sabe, quanto mais Essences, assim, intensas, mais baunilha também, os perfumes ficam mais escuros, viu, pessoal, porque a baunilha faz isso com líquido, eu vou borrifar isso aqui, aqui em cima, que eu não borrifei nenhum ainda, hum, já tá exalando aqui, hein, hum, já tá exalando, nossa, que gostou, esse aqui, claro, né, do The One, tá bom, ó, The One, vocês que queriam de volta esse contratipo, porque ele tava esgotado no site da Nuancello, eles resolveram, ó, voltar com o contratipo do The One, tá, que agora o nome dele é Intense Peach, que eu preciso decorar esse nome agora, tá, ó, é Intense Peach, ou seja, pêssego intenso, né, porque ele é puro pêssego mesmo, baunilha, notas florais aqui, é um perfume mega elegante, ele já é mais doce, tá, de todos esses daqui que chegaram, esse aqui é o mais doce, esse Intense Peach, né, vocês que curtem aquele Altia, de Eudora, né, vocês que gostam daquele outro perfume também, que é mega parecido, acho que é só Altia da Eudora que eu conheço, que é parecido com o The One, tá, você que já curte o Altia e queria mais fixação ainda, ó, pode pegar esse aqui da Nuancello Intense Peach, viu, pessoal, porque olha, só de borrifar aqui, já tô sentindo de longe o cheiro, e fora esse líquido aqui, viu, as baunilhas que a Nuancello usa, são bem tensas, são bem gostosas mesmo de sentir, tá, eu, Flávia, amo, viu, as baunilhas que eles usam aqui, tá bom? Então, pessoal, vocês que querem comprar contratipos da Nuancello, vou até pegar todos aqui, ó, já vão acessando os links aqui na descrição do vídeo, né, aqui, já usa o cupom Flávia Amor, pra vocês ganharam descontão lá no site, tá, ó, que tem muita, muita, muitas novidades, tem perfumes de nicho lá, tem também os outros frascos em corinho, né, então, esses daqui são todos inspirados em perfumes de grife, por isso que estão nesses frascos luxo aqui também, né, então, pessoal, eu fico por aqui, me conta aqui embaixo se vocês já conhecem, se você aí, né, que ficou querendo, né, você que me pediu bastante, Flávia, pede pra eles voltarem com o contratipo do The One, então agora eles voltaram, viu, com o Intense Peach, então, ó, não percam lá no site antes que acabe, né, porque às vezes eles esgotam os estoques e não voltam mais, viu, então corre lá no site, então, eu vou ficar por aqui, um super beijo a todos, até os próximos vídeos, bye, bye!